Brilha Luz Pois Cristo está vivo, é o que satisfaz A bênção em seu lar, alegria é total Jesus está presente, por isso é Natal Brilha Luz, Brilha Luz, é o bom sinal Nascimento de Jesus, Cristo é o Natal Brilha Luz, Brilha Luz, sentido real É o grande amor de Deus, este é o Natal A bênção em seu lar, sim, alegria é total Jesus está presente, por isso hoje é Natal Receba o nosso abraço de um Feliz Natal Um Feliz, Feliz Natal A bênção em seu lar, sim, alegria é total